Como é que é? Você lava, passa, cozinha? Não, porque na adolescência... Só e fritar ovo? Sei, mas assim, na adolescência eu fui para a linha de frente trabalhar, então não deu para eu ficar em casa aprendendo... Um feijão? É, não, eu sei, passar uma roupa, lógico, mas assim, eu não sou cozinheira de forno e fogão, porque eu tive que ir para a linha de frente, eu tive que ir trabalhar. Japão, França... E voltando às coisas assim, que eu sou apaixonada pelo Rio, então assim, vamos passar o Réveillon no Copa, porque eu acho Copacabana um bairro lindo, eu acho lindo, eu gosto dessa mistura que tem no Copacabana, esse blend, esse blend funciona, você não pode ter, você não ficar sem graça. Eu sou uma mistura de tantas coisas. É, aí eu adoro o Rio, eu vou, janto, faço um brinde e comemoro os fogos e dou, assim, boas-vindas ao ano novo. Eu tenho uma alegria dentro de mim, e que assim, é difícil tirar. Ninguém vai tirar. É, eu não sou assim, eu não vivo na Disney não, tá? Não é isso, eu não vivo, eu sou muito responsável, eu tenho os pés no chão, mas assim, eu gosto de viver. Eu sei fazer umas histórias também. Claro, porque o mundo gira, 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 e tem muita gente tonta, né? A gente não é pé no chão. A gente é pé no chão. E você é pé no chão. E você é pé no chão. E você é pé no chão.